Esteja aberto para receber, pode ser um presente, pode ser um dinheiro. Hello my friend, how are you? Como receber mais? Primeiro passo, pense em todas as coisas que você recebeu grátis. Em tudo que você já recebeu de graça. Somente este exercício de exercer a gratidão já irá te levar a um outro patamar. A natureza apoia cada necessidade e desejo, inclusive a sua necessidade de alegria, de amor, de harmonia, de conhecimento. Procure obter primeiro essas coisas, não só para si, como para os outros, e todo o resto voltará espontaneamente. Dê um presente a cada pessoa que você encontrar, seja um cumprimento, um sorriso. Eu adoro ver você sorrindo. Isso! Pode ser uma flor, pode ser uma oração para essa pessoa. Isso irá dar início ao processo de circulação da alegria e da afluência em sua vida e na vida dos outros. Receba com gratidão as dádivas que a vida lhe oferecer. Esteja aberto para receber. Pode ser um presente, pode ser um dinheiro, pode ser um elogio. Esteja aberto para receber. Em silêncio, deseje a cada pessoa encontrada felicidade, alegria e risos. Por meio dos atos de dar e receber carinho, afeição, apreço e amor, você manterá a riqueza circulando na sua vida. Comenta aqui qual é o seu objetivo. O que você quer receber? Quem sabe alguém da nossa comunidade pode te oferecer. O que é a lei do karma? É a lei da causa e efeito.